Eu vou marcar a sua aleatória de Everbund Everione Tomara que a 2.2 lance no Halloween Tomara É a tendência a 2.2 lance no Halloween Eles corrigem o bug de salvar a conta Eles poderiam o bug de o Dua ficar invisível Mas eu não tenho problema com o bug de Dua Invisível Porque o MegaHack V6 tem um negócio de tirar o bug de Dua Invisível Por isso que eu falo que o Hobbit tem que contratar o criador do MegaHack Tem azul, criador do MegaHack, tá tranquilo Já tô MegaHack V6 Já vou usar o Speedbox Ou o negócio do Speedbox É legal, dá pra controlar o Speedbox É legalzinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ver agora. Caraca, mano. Eu adorei jogar essa fase. Tá bom. 3.653. 3.563. Mais... É quando eu tenho... 915. Tá bom. 915. Isso aqui dá igual a... Ano 8... 7... Tá bom. Dá 4.000... Acho que é 4.478. Acho que é isso. Depois eu vou ver se era pro time. Mas acho que é isso. Nossa, mano. Ai... Amanhã no Rick Day vamos ver. Caraca, eu não consegui porque eu tô tremendo. Caraca, mano. GG. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.